Numa cidadezinha exatamente como a sua, de um povo muito gentil. Que lindo, cara. Vivia o cara mais rabugento. Ah, geleiazinha de ameixa. Que o mundo já viu. Dos criadores de meu malvado favorito, Patsy Sim. Você é um chato, Sr. Frank. Tem a fofura de um cachorro de um cachorro, Sr. Frank. Cheque parte. De novo. Que diabo é isso? Nunca é cedo demais. O quê? Para se irritar com o Natal. O prefeito quer que o Natal seja três vezes maior este ano. Por 53 anos, o Natal não me trouxe nada. Além de tristeza. Mas eu já sei o que fazer. Eu vou virar Papai Noel e roubar os presentes de Natal. Se ele consegue entregar em uma noite, eu consigo roubar. O que o Papai Noel tem que eu não tenho? Me magoou. Isto reproduz perfeitamente o canto de acasalamento das regras. Observe. Ah, olá. Desculpe, cabritinho. Eu estava chamando as regras. Ah! 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 Essa é a neve mais barulhenta que eu já ouvi em minha vida. Estrelando Lázaro Ramos. Fred! O que que tá fazendo? Então tá. 8 de novembro nos cinemas. Transcrição e Legendas Pedro Negri